Bem amigos, agora estamos aqui falando direitamente da arena do Bar do Leto, onde vai ter um grande derby agora, um jogo duro, duro de assistir. Seu Zé contra o Rubens, o seu Zé é aquele rapaz do taco da China, o Rubens é aquele que fica com vassoura. E sai do jogo o Rubens, começou lá, bateu quase que foi, viu? Agora o seu Zé, como gosta de coisa mole, o seu Zé, você está na caldeira, não vai se falar com farda. Bateu a bola, a bola de coisa e não entrou. Já acertou meu aplauso do Zé? Eu já acertou muito velho, já me climatou. Eu tinha arroz, seu Zé. Já acertou o meu arroz do Papai Noel, é uma coisa que você está no seu. Agora eu vou me instalar, vamos pegar uma boleta, bater de velho é fácil. Olha para trás. Ainda está com dificuldade ainda. E agora vai seu Zé. Aquele taco importado da China, que só trouxe vírus para o Brasil. Esse taco dele ninguém pega, tem que passar o cu da mão. Toda vez que ele joga com esse taco, tem que passar o cu da mão. O Rubens rolou, minha nossa senhora. Agora o seu Zé não vai na mão, não. Esse taco mesmo sem dar a China, a bola cai. Seu Zé está ali fingindo que está brincando, mas seu Zé não é a gente, não, viu? Seu Zé tem o tamanho da orelha, tem uns 80. Seu Zé não gostou muito de comentar o que eu fiz, não. A cara dele não foi boa, não. Vai lá, seu Zé. Eu termino que termina a última. É, só ganha quando acaba. Não, é, seu Zé. Ela vai ser o Zé agora, vai jogar na oito. Botou a oito meio que bola, que quase que cai. Mas não caiu. Ela repicou, bateu na Bic e voltou. Seu Zé ficou triste. Ficou, mas faz parte. Alguém tem que sorrir e continuar, né? E o Rubens não está no pano, não. O Rubens está botando é quarenta, seu Zé. Esse negócio aí, depois que o pessoal fala que é fraco, é verdade? Não é diferenciidade, não, rapaz. Esse Rubens não está perdido, não. Esse taco dele é taco duro. Taco duro, taco duro, não, é taco duro. Doar o vencedor. Seu Zé tentou botar o quatro no meio e ficou de quatro no canto. Doido. É, está. E agora lá vai o Rubens, botou o três para dentro. Ó, tá lá dentro. Meu Deus, meu Deus, não faz nada. E o seu Zé continua de quatro no canto. Tá certo, é. Agora vai um atrás do outro. Esse Rubens está matando hoje, viu? Esse menino hoje está matando até a fome, porque ele está aí fome. E o Chá, me repara no Chá, pessoal. Olha o palito na boca, ela parece mafiosa, o cara. É, machigando o palito do pete. O QBS já fecha todo. Tudo que comer hoje foi só um pano. E o palito, e o palito, e o palito, e o palito, e o palito. Ele fala assim, cara, que negócio de onde dá só o palito. A polícia não saiu. Não, seu menino, vai estar de um palito nesse jeito. Só vem com o palito na boca, foi, foi. Caraca, seus velhos, eu te dei uma chance, seus velhos. Seu velho. Deu nada. Eu acho que esse taco, você vai lá, tá aqui de bebo, não. Tá igual você tá bom com a nossa parada, ó. Beleza, beleza. É igual a data com a minha cara de bebo. Vai jogar, filho. Vai lá em bebo, meu amor. Ah, meu amigo Piauí. E aí, Piauí, bem-vindo aqui. Ei, Piauí, bem-vindo à nossa live. Ó o beijo pra vocês. Vai lá em bebo aí, ó. Sempre chega um. Aqui, você quer amar o reto. Aqui, o rapazinho que é da polícia. Aqui, a segurança aqui é a polícia do Ema. Aqui, se chegar lá, toma o roubo, se chegar a polícia do Ema. Esse é o novo narrador da Globo. É o louco do Tô. É o louco do Tô. Você tá narrando, é o louco do Tô. O velho chão do louco. Seu Zé bateu, bateu. Nossa, o senhor. Seu Zé, o jogo tá na sua voz, ó. E agora, seu Zé, o que o Rubens vai fazer da vida dele, seu Zé? O cola. O Rubens vai tentar aquela cagada. Ih, ele jogou com medo. Você tem medo, Rubens? Ele jogou com medo, seu Zé. Fala aí, seu Zé, o que é que o senhor se ouviu? Eita, esse senhor Zé vai atrar mais rápido. Isso aí que acorda cedo, fica até tarde. Mas não faz nada. Isso aí é aquela pessoa que acorda cedo pra ficar mais tempo à toa. E agora lá vai, Rubens. Lá vai, Rubens. Basta em pelo pau. Lá vai, Rubens. Bordeu, o olho no lance. Minha nossa senhora. Errou. Errou. Errou no seu Zé. E agora, seu Zé? Seu Zé. Cadê o Ziz, seu Zé Galgis? Gente, pelo amor de Deus, chama a marca. Cadê o Ziz? Seu Zé Galgis. Seu Zé, seu Zé. Vamos apostar nessa bola, seu Zé. Mil meu com mil seu. Não, 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 não. Não, 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 não. A gente ficou no primeiro tempo lá contra o Flamengo. Vai, vai, seu Zé. O setor. O setor da linda, pensa. E a nossa senhora. Agora o Rubens só não conhece o Zé. O seu Zé deu o as pra ele na boa. Deu o as pra ele na boa. Com paz e linda em tudo. Vamos ver se ele é bom de as. Estoura o as ali. Bateu. Sentou. Analisa. Pensa. Errou. Seu Zé recuperou o as dele. Guardem que seu Zé perde o as. Agora seu Zé vai atacar o as do Rubens. Ele olha para o buraco do as do Rubens. Vê se passa. Mede. Analisou. Lá vai ele com o pau dele. Errou também. Acho que agora o Rubens não perde essa não. O pau do Rubens é maior do que o do seu Zé. Eu acho que esse aí. Eu acho que agora o ar do seu Zé foi no pau. Errou de novo. Agora o Zé só não mata se você vai jogar. Só se for o clubista. E essa bola cai. Olha a bola caindo aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Só se for o clubista. Ô cagada. Não tem, mano. Nada. Rubens. Você não perdeu ninguém. Não perdeu ninguém. Não perdeu ninguém. Pois é, gente. Calma aí. Acaba mais esse jogo aí. Seu Zé foi o campeão da partida. Porque esse taco dele aqui. Véio aqui. Ele jura que pagou mil reais nesse taco. Mas o do Neto aqui vai mais, viu? É o taco da China, hein? É chinês, hein? Filho do Marona. Guardou isso, Zé? Ou você quer pegar o Neto? Neto, é você. É isso aí.